Jogar de tudo e gastar pouca é só na Pega Filho Games. Links na descrição. Aqui a febre do rato até chora. Salve, salve rapaziada. Dropzera na área. Tô com o meu parceiro Diego Schett aqui. E aí, Diegão? Dá um salve na rapaziada. Salve, rapaziada. Tamo junto. O pessoal sabe quem é as pessoas. Manda o Pix, né, velho? Bravo. O que a gente veio aprontar hoje aí? Mano, hoje vocês vão estar vendo aí um Playstation... Playstation 1, né, mano? Do kit desenvolvedor, que é o kit develop. Que eu acho, na minha opinião, é um dos Play 1 mais bonitos que tem. E um dos mais caros também, mano. Rapaziada, o Playstation 1, caro, raro e lindo, mano. Tem a textura, mano. Coisa de outro mundo, outro nível. E detalhe, o da hora do Diegão que tem o kit, tá completasso, mano. Só pra dar o... Quanto custa uma parada desse aí? Só pra, rapaziada, entender do que a gente tá falando e daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês, mano. Mano, o preço de venda hoje lá no eBay se encontra ali na média de 35 a 45 mil reais. No eBay, rapaziada. Lembrando que pra você trazer uma parada do eBay pra cá pro Brasil, nesse valor, é até inviável. É, vai acabar saindo por uns 60 mil, 73 mil. Vai sair 60, 70 mil aí. É, por aí. E o Diegão tem uma peça aqui, vou mostrar pra vocês no detalhe, mano. Então, ó, deixa o likezão. Siga o Diego Chat, vou deixar o canal dele aqui embaixo, tá na descrição. Segue o parceiro lá, que o parceiro é Zika. Tamo junto, tacar fogo em tudo. Bora lá, rapaziada. Ó, o Diegão tá com a peça aqui, ó. Vou mostrar a primeira caixa pra vocês no detalhe. Esse aqui é um Playstation 1 de desenvolvedor, né, o Diego? Isso, esse aqui foi o kit feito na época, que a galera mexia nos jogos, os jogos estavam com um pouco de defeito. Era esse Play 1 que era usado pra testar, tá bom? Pessoal, eu não sou, né, expert no bagulho. Eu tô falando aquilo que eu... Que você sabe, né? É, aquilo que eu sei e aquilo que eu tenho de informação, tá ligado? Certo. E detalhe, galera, esse daqui é um Playstation, essa versão aqui, ela é japonesa, né? Isso. E o mais interessante é que ela não tem bloqueio de região, tá? Como ela é de desenvolvedor, ela foi feita, apesar de ser um produto japonês, ela roda qualquer região, né? Qualquer região. E sem precisar mexer em desbloqueio nem nada. Nada, nada, nada. Tem um jogo americano aí que nós vamos testar pra vocês verem. Mas pirata não roda, né? Mano, eu não testei não, velho. Você não testou não? Você tem CD pirata aí pra testar? Eu tenho, eu não testei não, mas vai saber, né, Patrick? Exclusivo, galera. Vamos meter um CDzão pirata. Aqui, até ele vai deixar aqui o bagulho aqui, ó. Olha, tem uma visão pirata aqui, ó. Porque ele testou, ele é japonês, ele testou o original americano, o original europeu e já, óbvio, porém não testou o pirata. Então, ó, vamos testar aqui ao vivo, vamos ver aí se vai rodar. E se rodar vai ser doideira, hein, Diegão? Você é louco, parça. Então vamos lá, rapaziada. Bora pro unboxing dessa criança. Eu já não ia vender, né? Digam aí, ó. Você é louco, mano. Ó, isso aqui é a parte do kit desenvolvedor, né? A luva que vem todos os manuais e etc. Caraca, mano. Não, isso aqui é doideira, pô. Vem até os guias, né? Vem tudo, mano, aqui, ó. Vem o guia, startup, guia, de que eu não sei o que significa porque eu não falo inglês. Tudo em japonês aqui, a parte de dentro. Certo? Aqui tem a livraria da referência do development. A vermaria. Olha só, mano. Ó, todos os bagulhos aqui, tem todos os códigos, mano. Parece que o bagulho aqui é a parte de programação real, tá ligado? Certo. Caraca, é coisa linda isso aí, mano. Isso aqui, pro usuário que vai fazer a parte do desenvolvimento, né? Que deve ter, sei lá, muita... É, deve ter muita coisa, vários detalhezinhos, tá ligado, ó? Tempo, os bagulhos, tudo, mano. Certo? Cara, isso aí é tipo manual, né? É, como se fosse o manual pro desenvolvedor, pra fazer os bagulhos que ele precisa fazer. Aqui dentro, mano, tem dois CDzinhos. Certo. Esse aqui eu não sei o que é, porque ele não é preto, mano. Então eu tive dúvida de saber se era jogo ou não. Esse aqui eu acho que é demo de algum jogo. Certo. Beleza? Memória... Isso. É, pode ser, sei lá. Caraca, é o memory card preto também. Memory cardzão preto, absurdo, ó. Que lindo, galera. Já deixa ele pra fora aí, que a gente vai colocar ele lá no... Lá ele, lá ele. Calma aí, Diego. Tá querendo tacar a mão na piseira, meu parceiro. Olha que louco, galera. Ó, agora esse aqui é interessante, mano. Isso aqui a gente liga no computador, tá ligado? E liga no game. Mano, dá pra utilizar aqueles monitores antigos de tubo, velho. Não, aqui eu acho que é pra ligar no CPU, velho, isso aqui, ó. Ah, tá, não liga... Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Acho que esse aqui vai no CPU. Não é no monitor, vai no CPU, né? Isso, esse vai no CPU e aqui vai no console, que aí consegue fazer a parte de desenvolvimento lá. Real, até porque essa entrada aqui que é do monitor é um pouco maior, né? Isso. A VGA é um pouco... Mano, mas é bonito isso aqui, cara. Bonito, velho. Bonito pra caramba. Olha só, cara. Provavelmente isso aqui dá algum acesso pro console ali, cara. Exatamente, a parte... A parte do software do console em si, né? Exatamente. Mano, coisa linda, galera. Deixa eu colocar pra cá os bagulhos, que aí nós pegamos e já mostramos o console já. Agora do console, vamos dar uma olhada, lembrando que o Diego é um dos maiores sonistas aí do planeta Terra, hein, mano? Ah, eu sou, pai, confia. É ou não é? Você é louco, sonista é nada, filho. É, The Last of Us, olha o tanto de controle de Play 5. Ele tem uma coleção de controle de Play 5 aqui, galera, ó. Vários modelos. O bichão é brabo mesmo, mano. Tem um Playstation com telinha aqui na caixa. O bicho é zique. Você é louco, só um... Mas gosta de Xbox também, ó. Tem um Halo aqui. Isso aí foi presente de inscrito, o Alan, mano. Brabo. Ó. Agora aqui, galera, deixa eu mostrar a caixa aqui antes, eu digo. Deixa eu ver a frente dela aí. Ó, galera, aqui é a caixa do console, ó. Ela é muito bonita, diferenciada, né? É branca com esse Playstation aqui escrito em verde água. Parte de cima aqui, assim, ó. Modelo 3001. Modelo 3001. DTL-H3001, Sony. Bora ver aí, rapaziada. A parte de trás, ó. Diferenciado. Europeu, europeu, americano. Tá vendo? Roda tudo, ó. Aqui ele tá mostrando que ele roda tudo, ó. Aí, ó. Europeu, europeu. Isso aqui é japonês, né? Isso, japonês. E americano. E americano. Tem muita com C. Brabíssimo. Será que roda um paralelo aqui, rapaz? Agora você me pegou, hein, velho? Pensou aí? Mano, se rodar um paralelo vai ser doideiro, hein, velho? Vai ser engraçado, mano. Você é louco, velho. Ó, os controles, mano. Vêm dois controles. Agora vocês vão ver a diferença dos controles comuns, mano. A textura do bagulho. Meu amigo. Olha isso, galera. Ele é meio pigmentado, sabe? Tem uma textura meio crespa, né, Rodrigo? É, parece um camurça, tá ligado? Se você é aquele jogador de videogame que fica com a mão suando. Tem uma galera que joga videogame. Aí a mão não escorrega nesse controle aí, não. Não escorrega nunca, filho. Manualzinho. São dois controles ali, né? São dois controles, ó. O outro tá na caixa aqui, ó. São dois controles originais que vêm na caixa mesmo, ó. Cada controlezinha aqui, mano. Desse daqui, vendendo separado. Se achar no mercado, se tiver mil reais, tá barato. Ah, mas aí vale muito mais que mil. Muito mais. Com certeza, porque se o cara tiver o console e não tiver o controle, ele tá ferrado. Tá na roça. Ele paga a qualquer preço pra pegar o controle. Agora vocês vão entender aqui a parte da textura que o Drops falou, que pelo console dá pra ver um pouco melhor, mano. Certo. Só pra vocês terem uma noção. O console tem uma textura mais agressiva, vamos dizer assim. Seria mais agressiva, que dá pra ver com mais detalhe como o controle o pessoal pega, tem muita maneira de ficar pegando, tá ligado? Então acaba tirando um pouco dessa sensibilidade, tá ligado? Certo. Agora o console dá pra ver direitinho, ó. Olha que console meio amico. Isso aqui é um tapa na cara, maluco. Esse console é muito lindo, rapaziada. Olha isso. Imagina só esse console na sua coleção, mano. Cara, isso aqui é absurdo, maluco. Deixa eu ver se consigo mostrar um pouco da textura pra vocês, ó. No detalhe, tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. Ele tem uma textura bem diferenciada. Parece tecido mesmo, parece tecido mesmo. Que console lindo, cara. E zero, tá? Olha a placa de metal. Isso aqui é aquele tipo de console que ficou guardado, né? Ficou guardado isso aqui. A vida inteira e tal. E não usaram, cara. Isso aqui é um... Não consigo nem explicar, rapaziada. A sensação de ver essa peça aqui pessoalmente. Lembrando que aqui no Brasil, teoricamente, deve ter uns dois ou três aí no máximo. Dois ou três, é. E tem um aqui, né? E o Diego... E um deles está aqui, né? Então, assim, é uma peça bem rara de colecionador e não é qualquer um que tem, né, mano? É uma peça exclusiva. Linda, mano. Olha isso. Tá louco, rapaziada. Absurdo, né? E tem outras cores. Não sei se você tá ligado. Tem. Tem o azul. Tem o azul camurça e tem o branco. Tem o branco. O branco eu nunca vi. O azul eu já vi. O azul eu já vi também. O branco eu nunca vi também. Será que eles são texturizados também, não? Também. Do mesmo jeito, é. Você chegou a ver algum pessoalmente? Pessoalmente, não. Nenhuma cor? Só o preto? Só o preto mesmo. Fora a TVzinha aqui, que é o show aparte, né? Que o Diego colocou aqui. Essa aqui chegou ontem pra mim. Eu tava atrás de algum liado já, porque os meus monitorezinhos aqui, ó. Alguns consoles estavam ficando em preto e branco, mano. Certo. Tá ligado? Eu falei, mano, só pode ser por causa da TV, parça. Não é possível. Essa TV, ela não tem... Não dá pra mudar a PAU-M, NTSC. Esse bagulho eu nem... Eu nem... Essa daqui, ela é automática, então. Essa é automática. Ela funciona em qualquer região. Qualquer região, pelo fato dela ser de tubo. Acho que da época, né? O pessoal já deixou automática. Deixou automática pra qualquer região. Interessante, mano. Eu passo por isso também, que a minha TVzinha que tem lá. Ela é bom demais, você é louco, né? Só que aí eu mudo, né? No controle. Algumas dá pra mudar, outras não. Eu não sei mexer, não, velho. Esse bagulho não, velho. Tem a configuração lá. Olha aí, galera. Coisa linda. É que aqui no... Pelo fato de estar filmando aqui também de tubo... É, mostra essas... Essas linhas. Calma aí, galera. Vamos desligar a luz aqui, a iluminação, ó. Acho que aqui... Aí, ó. Não, não dou nada. É. Mais ou menos. Aparece a linha aqui. Mas acho que é por causa do celular, eu acho. Sim. Porque o meu também fica assim. É, é normal isso aqui. TV de tubo quando o filme é assim mesmo. Mas dá pra gente ter uma noção aqui do funcionamento do bichão. E lembrando, a gente vai testar aqui, rapaziada. O jogo paralelo. O jogo pirata pra ver se vai ler, cara. Colocar o americano pra vocês verem, ó. Primeiro. Esse aqui é o Tomb Raider americano. Isso aqui eu comprei de presente pra minha esposa, mano. Ela curte? Ela gosta de Tomb Raider, tá ligado? Eu comprei pra ela em 2021, se eu não me engano. Caraca, que da hora, mano. E esse é o 2, né? É. Você viu o que lançou na coleção, né, Dado? Então, eu nunca fui fã, mano, de Tomb Raider do Play Show 1, né? Eu gerei todos os Tomb Raiders novos, né? Do Play 3, do Play 4, eu gerei todos. Tô ligado. Mas do Play 1 eu não tive muita paciência, não, velho. Não jogou muito, né? Não, não cheguei a brincar, não. Mas tem uma estátua bonita aqui da Lara Croft. Isso aí foi um presente aí de um inscrito. Quanto que eu peguei que eu falei pra você? 2012, galera. 2012, mano. Chegou de um inscrito seu em 2012. Foi, 2012. Olha que legal, galera. Bonito, hein, mano? O Diego é brabo demais. É louco. Olha aí. Leitor 100%. Seno. Esse console é um absurdo, mano. Leitor bala, rapaziada. Mano, se lê o Pirata... A gente só vai lembrando, galera. Obviamente, a gente vai só testar, tá? O cara ter um console desse aqui, rodar jogo Pirata... É burrice, é burrice. Chega a ser uma insanidade, né, mano? O cara tem que ser muito doido. Cê é burro. Cê é burro, cão real. Tá sendo leigo, né? Cê tá sendo leigo. Mas, óbvio, a gente vai testar aqui pela curiosidade, né? Mas rodar jogo Pirata aqui... Num Playstation 1 comum, funcionando 100%. Já é burrice, imagina num console desse nível aqui. Que é um console extremamente exclusivo, ó. E rodou leasing, cara. Cê é louco absurdo. Cara, que absurdo. E qual que são as suas pretensões com um console desse aí, o Diego? Você comprou ele pra pôr na sua coleção? Então, eu comprei na época pra vender mesmo, tá ligado? Certo. Mas aí se alguém tiver bala na agulha e quiser vir aqui... Vim aqui não, né? Mas quiser negociar o preço. Quiser negociar, você negocia. Mas você não tá muito preocupado com isso, vamos dizer. É, não seria. Tipo assim, não é um bagulho que eu quero vender, tá ligado? Entendi. Só que se o cara falar assim, que nem igual o meu... Eu tinha um switch aqui do Zelda, destravado, lotado de jogo, mano. Certo. O cara mandou... Você tem o switch do Zelda desbloqueado? Eu falei, eu tenho. Ele, quanto? Eu falei, eu vou colocar um preço alto que é pro cara não comprar. Eu falei, 3.500 reais, o cara é meu. Aí eu me lasquei, comprou. Tá aí, tá vendo, rapaz? Aí eu me lasquei. Tem coisas que é assim, cara. É, mano, não tem jeito. Você gera um apego na parada, mas aí chega alguém e fala, mano, é meu. E pagar o preço, né? Porque nem todo mundo tem... Quer pagar o preço, né? Porque realmente é uma parada exclusiva. E esse console tá... Vai fazer um ano já comigo, já, esse console aqui. Um ano? É. Vai fazer um ano já. Não, isso aqui, não. Eu tô impactado, rapazada. Sério mesmo. Não sei se por imagem causa o mesmo impacto que ele causa aqui pessoalmente. Eu acho absurdo o contraste que o símbolo da PlayStation... Dá no preto, né, mano? Dá nesse tom de preto. Acredito que se a Sony, na época, tivesse lançado um PlayStation desse aí pra vender, teria vendido muito, cara. Que estourado, velho. Teria vendido muito, rapaziada. E a vantagem seria que também não iria amarelar com o tempo, né? Exatamente. Também tem que ter esse porém, né? Verdade. Então, assim, a Sony perdeu a oportunidade aí. Devem ter os motivos por não ter lançado, né? Deve ser uma parada muito, sei lá, mais cara de se fazer, entendeu? Pode ser mais cara pra desenvolver, né? E aí, não sei, cara. Mas que console top, hein, Diego? Parabéns. Bora testar o piratão, Drops? Bora pro piratão aí pra ver se roda liso. Rapaz. Galera, agora aqui é doideira, hein? Aqui é a primeira vez, mano. Você fez a pergunta, eu falei, mano, nunca coloquei, nunca tentei, velho. Nunca pensou, né? Nunca nem pensei, porque, mano, bagulho travadaço, né? Vamos ver. Ó, joguinho paralelo. Piratão, rapaziada, ó. Se rodar, rapaz. Se rodar, vai zero game, mano. Vai ser engraçado, hein? Vai, porque eu acho que não roda. Eu acho que não roda, não, mas vamos ver. Eu acho que não roda também, não. Mas será como que... É, vai saber, vamos ver. Porque o travamento era feito em chip, né, viado? Não faz... Falei? Que susto, mas dá bem que não rodou. Você é louco, cara. Dá bem que não rodou, é. Você é louco, pai. Que certo se derrubou, Alau. Ele não reconheceu como CD de jogo. Não reconheceu como... É de jogo. Tá bom. Melhor ainda. Melhor ainda, filho. Até porque o cara que compra, ele... Apesar que se fosse originalmente rodasse, é uma coisa, né? É. Aí não tem muito o que fazer. É, seria igual o CHCD, o Dreamcast, né? Esses conceitos assim. Mas eu tenho certeza que quem curte, eu pessoalmente prefiro a si mesmo. Eu também. Que não rode. Então, agora... Acho que é mais exclusivão mesmo. Agora eu vou ser obrigado a colecionar jogo de Play 1, né? Caso não vender. Cara, e falar pra você, hein, mano? Parabéns mesmo. Consolizão top, rapaziada. Diegão aí zerou o game com esse aparelho. Você é louco, parceiro. Ele falou que não vende, mas se tiver bala na agulha... Se tiver bala na agulha... Manda mensagem pra ele que o bichão vende. Porque eu tô ligado que se você forçar, ele solta. Lá ele, lá ele. Lá ele. E você apertar, ele solta. E galera, show de bola, mano. Vim aqui pra trazer um game pro Diegão. Aproveitei pra filmar esse Playstation aí. Quero agradecer ele aí pela recepção. Brabo demais. Tamo junto, mano. E só agradeço. Não esqueça de seguir ele, tá? Segue ele lá no Instagram. Segue ele também no YouTube. E taca fogo em tudo, hein? Tamo junto. Deixa o salvo pra rapaziada aí, Diegão. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, mano. Obrigado pela... Mano, sempre o Drops é sempre muito bem-vindo na minha casa, tá ligado? E é nóis. Certo? É nóis, rapaziada. Ave Maria. Taca fogo em tudo. Labareda que voa.